7h17, tenho mais informação pra compartilhar com vocês. Agora a história de um carro de uma mulher que ficou completamente destruído depois de pegar fogo. Isso aconteceu ontem à noite na BR-101, ali pertinho da gauchinha. De acordo com a PRF, foi uma pane elétrica, mas tu imagina aí o desespero, meu povo. Acompanha comigo a informação na tela. A condutora vinha transição normalmente e teve uma falha no veículo, apagou a força do motor, ela parou no acostamento e percebeu fumaça. E logo o fogo tomou conta do carro, ela não teve tempo de reagir, algumas pessoas tentaram auxiliar ela com extintores, mas não foi possível apagar o fogo, tomou conta do veículo. Graças a Deus, ninguém ferido, só danos materiais. O corpo de bombeiros em ação aí está averiguando, ver se sabe o motivo do início do incêndio. Se for uma pane elétrica, algum curto-circuito ou alguma falha de vazamento de combustível. Isso pode ser levantado posteriormente. Susto danado, né? Mas graças a Deus, só os danos materiais.